O que ela já conclui? Se será que o que vai acontecer? Se será que vai acontecer? Se será que vai acontecer? Se será que vai acontecer? Semmero em mim está em Europa O que ela é você? Se será que vai acontecer? Se será que vai acontecer? Se será que vai acontecer? o October 25th o ano o ano o ano o ano Deus está cantando, o Senhor é cheiro, sinceramente, de paz igual. Deus está cantando, o Senhor é cheiro, sinceramente, de paz igual. Deus está cantando, o Senhor é cheiro, sinceramente, de paz igual. Deus está cantando, o Senhor é cheiro, sinceramente, de paz igual. Deus está cantando, o Senhor é cheiro, sinceramente, de paz igual.